Fala galera, começando mais uma edição atualizada do Paco Atom de Reforços aqui no canal e hoje é dia de falar do Flamengo, jogadores que estão próximos de fechar e que podem chegar no Flamengo a partir do ano que vem então antes de começarmos a falar das notícias, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem as notificações e não esqueçam também de compartilhar o vídeo com seus amigos flamenguistas para que eles possam ficar sabendo dos prováveis reforços e para começar vamos falar do novo técnico que já não é novidade para ninguém o Flamengo anunciou a contratação do técnico português Vitor Pereira o Flamengo anunciou na terça-feira a contratação de seu novo técnico trata-se de Vitor Pereira que estava sem clube após anunciar sua saída do Corinthians ao fim da temporada e agora vamos falar de contratação o Flamengo oficializou a compra de Ayrton Lucas por 7 milhões de euros o lateral esquerdo de 25 anos assinou o contrato válido até dezembro de 2027 após Flamengo e Espartá com Moscou chegarem a um acordo no início da semana Ayrton Lucas assinou o contrato válido por 5 temporadas com o rubro negro nesta quinta-feira o novo vínculo do portuguar de 25 anos expira em dezembro de 2027 o jornal O Dia publicou inicialmente a informação da assinatura o pagamento dos 7 milhões de euros, cerca de 39,6 milhões, será concluído em 2025 e agora vamos falar de um reforço que está bem próximo de ser concretizado Gerson está acertando detalhes para voltar ao Flamengo em 2023 afirma Portal Francês o Flamengo começou a planejar a temporada de 2023 e um dos maiores desejos do clube é repatriar Gerson atualmente no Olympique de Marseille da França o volante acertou os detalhes que faltavam para voltar à Gávea no próximo ano segundo o portal francês Fute Sur 7 Gerson acertou a transferência para o Flamengo nas últimas horas desta quinta-feira a vontade do jogador era retornar ao mais querido há algumas semanas no entanto, o Olympique tentou dificultar os planos do volante e do rubro negro de acordo com o veículo, dirigentes do Flamengo se reuniram com os representantes do Olympique de Marseille na última quinta-feira o encontro, cabe ressaltar, foi para acertar os últimos detalhes da negociação entre todas as partes envolvidas na novela vale lembrar que inicialmente o Flamengo fez proposta de 9,5 milhões de euros cerca de 52,2 milhões por 60% de Gerson além de 4 milhões de euros, cerca de 22 milhões por 20% após metas e abatimento de dívida de 6,5 milhões de euros do Olympique de Marseille e então Gerson está bem próximo de desembarcar novamente o Rio de Janeiro e atuar pelo Flamengo agora é vez de falar de laterais dois nomes já apareceram no radar do Flamengo para 2023 o primeiro deles é o equatoriano Ângelo Preciado aos 24 anos, o atleta disputou a Copa do Mundo pela seleção do Equador que foi eliminado ainda na primeira fase atualmente no Genk da Bélgica o sul-americano tem contrato até junho com o clube belga e já pode assinar um pré-contrato em janeiro por isso foi oferecido pelo staff do Flamengo outro cotado para a lateral direita que está no radar do Flamengo é Gilberto o jogador de 29 anos pertence ao Benfica de Portugal e tem contrato com os portugueses até junho de 2025 entretanto o time de Lisboa está disposto a ouvir propostas pelo atleta a partir de maio de 2023 e a diretoria do Urubro Negro, por sua vez, pretende ter um bom nome já em janeiro e falando de lateral, vale ressaltar que recentemente Rodney foi vendido para o Olympiacos a Grécia e o mesmo clube do lateral Marcelo agora em vez de falar do ataque o Flamengo fez uma proposta por Diego Rossi atacante do Fenerbahçe da Turquia o Flamengo segue em busca de reforços para a temporada de 2023 o nome da vez é do uruguaio Diego Rossi do Fenerbahçe os cariocas aumentaram a oferta para cerca de 10 milhões de euros cerca de 56 milhões segundo informação do jornal turco Aksan o Urubro Negro terá que aumentar o valor da proposta para fechar com o jogador o clube do técnico Jorge Jesus pede 12 milhões cerca de 67 milhões para liberar o atacante no começo de 2022 o Flamengo chegou a oferecer uma proposta de 7 milhões de euros pelo atacante que foi prontamente recusada Vitor Pereira trabalhou com Diego Rossi no Fenerbahçe o que pode facilitar um acerto com o atleta e então comenta aqui embaixo o que vocês acham aí de uma possível contratação do atacante Diego Rossi que atualmente está no Fenerbahçe clube de Jorge Jesus e como foi dito anteriormente o Flamengo busca também a contratação de um goleiro e o Flamengo se aproximou do goleiro Agostinho Rossi do Boca Juniors a diretoria do Flamengo segue em busca de reforços para a temporada do ano que vem e o nome que pode estar perto do Ninho do Urubu é do goleiro argentino Agostinho Rossi do Boca Juniors o vínculo do atleta com o time da Bombonera termina no meio do ano ele poderá assinar um pré-contrato com o Flamengo o vice-presidente de futebol do Flamengo Marco Brás retornou de suas férias na Bahia para tratar do assunto e novidades podem aparecer em breve o Boca entretanto ainda não desistiu de renovar o contrato com o Rossi ele fez uma proposta com valorização substancial especula-se também que o goleiro foi oferecido ao Barcelona na Espanha por seu empresário então comenta aqui embaixo o que vocês acham ainda a possível contratação do goleiro Agostinho Rossi na minha opinião é um excelente goleiro e muito pegador de pênalti e para fechar vamos falar do meio campo este é o mais badalado e é um sonho da diretoria do Flamengo o jornal revelou o investido do Flamengo por abandonar do Coutinho e indicou o modelo de negócio que o Aston Villa toparia negociar contratado em maio deixando por 20 milhões de euros cerca de 106 milhões de acordo com o câmbio da época Coutinho viu o que era um possível sonho no Aston Villa se transformar em um pesadelo de acordo com informações do Daily Miho o meu campista não agradou o técnico Unai Emery que informou a diretoria que quer vender o brasileiro ainda de acordo com a publicação os ingleses não aceitam a negociação por empréstimo uma vez que fizeram um alto investimento antes do início da temporada o nome de Coutinho tem sido especulado nos últimos anos no futebol brasileiro e o Flamengo é apontado como um dos possíveis interessados no atleta de 30 anos de acordo ainda com o Miho o rubro negro via o empréstimo de Coutinho como viável mas retrocedeu quando soube que os ingleses aceitariam apenas uma venda em definitivo o interesse de clubes brasileiros no meio campista é recorrente e tem sido especulado desde o final de 2021 na época o brasileiro não vivia um bom momento no Barcelona e havia despertado o interesse de clubes como Flamengo e Palmeiras no entanto os altos vencimentos do atleta impediram qualquer tipo de avanço nas negociações e então caso o Flamengo deseje realmente avançar nas negociações com o Coutinho já sabe que terá que abrir os cofres para contratar o meio brasileiro e então essas foram as últimas notícias relacionadas a reforços do Flamengo para o ano que vem para você que chegou até aqui não esquece de deixar seu like de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com seus amigos flamenguistas para que eles possam ficar sabendo das notícias e então o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui e até a próxima